Opa! Sejam bem-vindos ao Budiatório! Eu sou Emmanuel e estou aqui para mais um vídeo sobre Deck Techs, onde eu construo um deck focado de Commander por um preço razoável, excluindo, é claro, os preços de comandantes, companheiros e terrenos básicos. E no vídeo de hoje falaremos sobre aquele que foi o primeiro de seu tipo, uma criatura tão antiga quanto a própria criação, que se moveu invisível entre as paredes por milênios, distorcendo o destino de muitas raças e se alimentando de sua miséria. Belakor, o Mestre Sombrio, é um demônio nobre 6 barra 5 por 6 manas. Três quaisquer, uma vermelha, uma preta e uma azul. Ele tem voar, como devem ter todos os demônios de auto-estirpe, e duas habilidades que vão subjugar seus oponentes. Príncipe do Caos é uma habilidade que diz que, quando Belakor, Mestre Sombrio entra no campo de batalha, você compra X cards e pede X pontos de vida, sendo X o número de demônios que você controla. Temos também a segunda habilidade, Senhor do Tormento, que diz que, toda vez que outro demônio entra no campo de batalha sob seu controle, ele causa dano igual ao próprio poder a qualquer alvo. Bom, pelo feedback positivo de todos na semana passada, trago aqui um deck mais do que especial, o primeiro deck não-budget aqui do canal. E eu vou admitir, eu tô animado com esse aqui. Normalmente, eu construo pra mim mesmo decks budget, né? E, em seguida, eu vou dando upgrade gradativamente até chegar mais ou menos nesse patamar de preço aqui nesse power level. Logo, deve ser o tipo de coisa que eu vou me sentir extra vontade de fazer, já que os meus decks são montados dessa forma, e que também deve caber no bolso de uma quantidade razoável de pessoas, apesar de ser mais caro do que o tipo de deck que eu costumo fazer. E o Bellacore, como eu disse também na semana passada, é um dos comandantes que mais chamou a minha atenção em muito tempo. Ele tem um corpo bom, um efeito mais do que relevante ao entrar no campo de batalha e uma condição de vitória, sendo basicamente o pacote completo. E, é claro, ele atiça jogadores a construir em torno de uma tribo que carecia de representantes, a tribo de demônios. E, enquanto comandante de demônios, eu não acho que tem outro que alcança o poder desse cara aqui. Porém, seria muito fácil fazer um deck estourado de preço pro Bellacore. Sabe, coloca todos aqueles demônios absurdos que custam 50 ou mais reais, coloca as melhores Staple of Grixie, sabe, anulação de graça, e tá pronto, não é mesmo? Afinal, não é budget, então pra que eu vou controlar? Bom, eu vou controlar porque aqui é o budgetório, e não é só porque a gente tirou o budget que a gente vai enfiar o pé na jaca. Pois eu acho que tem várias maneiras de deixar o deck mais interessante, sem derrapar demais no preço. E, é claro, quem já viu o vídeo de lista de compra de 40k, sabe que eu estou falando da inclusão de Gairuda como companion no deck. Ok, vamos desacelerar um pouco, então, e entender primeiro o que a Gairuda faz, para então explicar porque ela se justifica aqui, beleza? Ela é um demônio Kraken 6 barra 6 por 6 manas, então já temos aí uma sinergia tribal com Bellacore. Ela tem uma cláusula de companion, que diz que seu deck só pode ter cartas cujo valor de mana seja par, e uma habilidade que diz que, quando Gairuda entra no campo de batalha, cada jogador coloca os 4 cards do topo do próprio Grimorio no cemitério. Coloca um card de criatura com custo de mana convertido par, dentre eles, no campo de batalha sob seu controle. Bom, só aqui já temos mais algumas coisas interessantes para trabalhar. A habilidade de triturar dessa criatura, quando unida com reanimação, pode ajudar demais a tirar aqueles demônios caros do topo do nosso deck, colocando-os na mesa. E podemos também ir para a play de gerar um valor, sabe, early game, onde a gente faz uma Gairuda antes do Bellacore, por exemplo, para conseguir defesas contra os nossos oponentes, roubando criaturas do topo do deck deles. E aí a gente faz o Bellacore e compra mais cartas ainda. E é claro, a vida não é tão mole assim, né? Pois quem conhece Companion sabe que para colocar a Gairuda em nossas mãos temos que pagar 3 manas. E que se a mesma morrer, não podemos mandá-la de volta para a zona de comando. No entanto, a pista que a própria Gairuda nos deixa para como resolver esse problema é a reanimação. Pois caso a Gairuda morra, podemos revivê-la do nosso cemitério. E até mesmo podemos aproveitar no nosso early game lento para pagar a taxa de Companion, aumentando uma carta na nossa mão. Inclusive, essa é mais uma das sinergias bacanas que ela tem como companheira do Bellacore. Pois muitas vezes, essa carta a mais que a gente tá colocando na mão, faz a nossa mão ficar com 8 cartas no fim do turno. Ou seja, isso vai permitir que a gente descarte algum bichão para reanimar no turno que vem. Então, só recapitulando, né? Esse é um deck de Bellacore, com reanimação, que usa a Gairuda como companion para aumentar as nossas sinergias tribais e criar vantagem ao longo do jogo para esmagar impiedosamente os nossos oponentes. E sem mais delongas, para trazer caos para o universo, enquanto construímos um império com os corpos de nossos inimigos, dividiremos esse vídeo em 3 partes. Primeiro, vamos tratar das oferendas demoníacas para trazer o príncipe do mal para o nosso lado. Em seguida, vamos usar o mochila de card advantage para encher a nossa mão e lidar com problemas inimigos. E por fim, o bicicleta de reanimação trará para o nosso lado aqueles que ainda devem servir, esmagando nossos oponentes e suas estratégias. E assim, vamos então para a primeira parte. Bellacore, também chamado de mestre das trevas e o primeiro condenado, é o primeiro príncipe demônio ascendido da mortalidade pela vontade combinada dos poderes ruinosos. Mais antigo do que se dá para imaginar, Bellacore foi o primeiro de sua espécie, concedido sua apoteose sombria pela vontade combinada dos deuses do caos. Ele recebeu então a porção do poder de cada um deles. O destino de Bellacore sempre foi influenciado pela luta interminável entre estes deuses, pois suas habilidades são fruto de uma dívida com cada um destes. E para alimentar o caos interminável que acompanha o nosso amigo aqui, precisaremos de muito, muito mana. Pois não só queremos ter mana para fazer coisas especiais, impressionantes, fora da caixinha, como também queremos eventualmente conjurar no braço estes demônios enormes. Logo, temos na curva 0, cálice do fluxo perene, a pedra de mana que gera mais mana se você paga mais mana para jogar ela, e na curva 1 temos anel solar, um clássico do Commander. Na curva 2, temos também os nossos eventuais suspeitos, os 3 cinetes das nossas cores, os 3 talismãs das nossas cores, cinete arcano e pedra felor. E para segurar o jogo mais um pouquinho no early game, temos o Simulacro Solene, que vai acelerar mana e depois bloquear alguma coisa e morrer, nos comprando uma carta. E Cristal Dourador das Pedras, que cuida daquele sujeitinho que está combando com cemitérios e se repõe. Claro, demônios sem seus caprichos também. Logo, não queremos negar nada para o nosso príncipe. Começaremos a servir com uma boa dose de cada advantage, só com uma entrada antes do prato principal. E para comprar carta no quilo, a gente tem Vilis, Negociante de Sangue, Lorde Demônio Belzenlok e Ceifador de Almas. O primeiro, Vilis, funciona muito bem com tudo que perde vida do deck, inclusive a habilidade de nosso comandante, dobrando as compras do mesmo. O Belzenlok aproveita todos os nossos custos de mana inerentemente maiores e pode vir a encher a nossa mão. E o Ceifador é simplesmente uma peça legal demais de se ter na mesa, pois ele enche a nossa mão passivamente ao longo dos turnos. A gente tem a Análise Profunda e Hidetsugu, Caos Devorador. A Análise é nada mais nada menos que uma cartinha Blaine flexível que pode ser descartada para algum efeito nosso ou milada com a Gairuda e a gente ainda pode utilizar do cemitério. E o Hidetsugu é simplesmente mais um demônio que pode causar danos absurdos aqui e ajudar o nosso plano de jogo. Claro, vantagem de cartas não é apenas quando você compra todas as cartas do mundo. Frequentemente, comprar menos cartas por menos mana nos ajuda a achar terrenos e outras coisas que precisamos no early game. E aqui, num deck reanimator, é especialmente interessante termos esses efeitos de velocidade de compra, pois muitas de nossas cartas vão nos deixar descartar cartas também, como custo. Aí a gente pode reanimar elas depois do nosso cemitério. Saqueador Ill Corr e Tritão Saqueador compram e descartam cartas com facilidade. Traçaram a rota e frição de possibilidades podem fazê-lo com mais velocidade ainda, pois não são criaturas que têm jogo de invocação. E pensamentos dispersos, mais fatoficção, acompanha nossa curva 4, enchendo rapidinho os cemitérios. A princípio, Belacor usou o ciúme dos poderosos deuses ruinosos para ganhar favores, nunca jurando completamente sua lealdade a nenhum deles. E, por um tempo, os deuses brigaram por seu escolhido como crianças brigando por um brinquedo favorito. No entanto, eles logo perceberam a loucura que era combinar seus poderes em um único ser, um único receptáculo, já que Belacor se provou ser quase incontrolável. E a fim de controlar, aí sim, os nossos oponentes, né, vamos utilizar uma série de remoções pontuais e globais, pois estamos num deck bem lento, logo, remover ameaças no início do jogo é algo essencial. Começando pelas globais, temos Fury Confluence, Orcus e Demônio dos Esquemas Sombrios. Todas cartas que focam em lidar com criaturas menores, diminuindo o poder delas, né, visto que temos aqui criaturas grandes que não vão se deixar afetar por tais efeitos. E de brinde, tanto Orcus quanto Demônio reanimam também. Evento de Extinção e Rakdos, o final explosivo, são ambas cartas que devem matar metade das criaturas, uma por conta das moedas, né, e a outra por custos de mana par e ímpares. Demônio da Pestilência e Decreto de Dor são ambas mágicas que custam um montão de mana, onde podemos pagar menos na primeira o reanimando e também podemos pagar menos na segunda por conta do reciclar. E partindo pelas pontuais, Sur de Hagra, Preço da Fama e Maestria Funesta todas lidam com criaturas de nossos oponentes, com vantagens adicionais. Atormentar e Amuleto Rakdos, que destruem artefatos e possuem também outras vantagens, como lidar com cemitérios, lidar com paninautas, etc. Cai o Pano, que destrói duas criaturas. Alimentar o Enxame, que destrói encantamentos, além de também criaturas. Lançar no Inferno, que não só exila as criaturas, como também gera valor, nos deixando conjurá-las. E Amuleto Wizard, que dá dano, anula mágica e compra e descarta cards. Belezinha, já vimos cartas massivas aqui e maneiras de descartá-las. Porém, eu gostaria de apontar também que temos tutores aqui neste deck, o que não é algo que tem na maioria dos meus decks do Bodiatório, mas que é uma parte integral de muitos decks de reanimação. Temos Sepultador Vil, que faz um sepultar quando entra no campo de batalha. Túmulo Incógnito, que sepulta cartas não lendárias. E Demônio da Runa Ardente, que permite negociar com oponentes para que você consiga grandes vantagens. Ou você pode, sei lá, simplesmente pegar duas cartas que têm a mesma função. Sei lá, duas reanimações. Também serve. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. Que se inscrevam caso não sejam inscritos. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. E vamos então para a parte 3 desse vídeo. Os Poderes Ruinosos começaram a criar novos Príncipes Demônios, após dar experiência com o primeiro. Com cada deus escolhendo campeões do caos que seriam leais a eles e somente eles. No entanto, Belakor permaneceu mais forte dos Príncipes Demônios. Embora seu poder tenha de fato diminuído quando os deuses espalharam suas bênçãos para os outros servos. No entanto, Belakor continua sendo mestre das sombras, movendo-se por trás do véu da história para exercer a vontade dos deuses do caos sobre o universo. Ele é um ser de infinita astúcia e crueldade absoluta que destrói tudo que toca e cobiça. E todas essas qualidades fazem com que ele seja um ser caprichoso, cujas únicas constantes são a malícia absoluta que destrói todos aqueles que se opõem a amêle, e seus ciúmes sem fim para com aqueles que cortejam com sucesso a graça dos deuses do caos. E para tentar trazer o caos absoluto ao universo, iremos precisar de mais e mais poder ainda. Trazer de volta a vida com aqueles que já falharam já é um bom começo, e vai ajudar a passar por cima de nossos oponentes. E para isso, temos cartas como Porto de Carfel, um terreno que tritura cartas e reanima criaturas, tipo Gairuda. Animar Cadáver, que é uma das melhores reanimações do Commander. Retorna Terrorizante, que pode vir a reanimar duas vezes. Pastor de Pesadelos, que transforma nossos demonhões mortos em demoninhos na mesa, caso a gente queira. Chicote de Erebus, que ajuda a repor vida que perdemos por Belacor e outras cartas, e reanima também. Zumbificar, que é a reanimação mais vanilla que eu já vi na minha vida, mas que a gente usa, pois é custo par. Para Sempre, que reanima duas criaturas, que se tornam zumbis e que depois vai de volta para o fundo do seu deck. Sublevação Tumular, que corrige mana e reanima criatura com ímpeto. Degradador Raksasa, que anima criaturas dos oponentes e bate ardido. E chamado do Crepúsculo, que vai ser a nossa morte viva custo par, reanimando todos os cemitérios. E com tantos efeitos assim de criaturas que entram no campo de batalha e reanimações que vão trazer essas criaturas para o campo de batalha, outra estratégia para conseguir mais poderes cósmicos e fenomenais é brincar as nossas criaturas. E para isso, utilizamos Incisão Planar, Ardil da Sirena, Distorção Temporal de Tefere, Estratagema do Ilusionismo e Atravessar o Vácuo. Todas cartinhas que de alguma forma fazem com que as nossas criaturas saiam do campo de batalha, para então retornar em um momento futuro, já gerando mais valor ainda. E para finalizar, o que seria de uma incursão demoníaca de qualidade, sem um pouco de desgraça rampante e generalizada? Para fazer os nossos oponentes caírem para a farra demoníaca de sangue, usaremos essas cartas aqui que drenam a vida ou dão dano para tirar aquele pingo de esperança que resta aos nossos adversários. Temos então Cardor, Flagelo da Colisão, que atiça criaturas inimigas e drena a vida caso elas morram em combate, o que sinceramente até acaba protegendo a nossa vida. Sabujo do Pavor, que drena a vida quando as nossas criaturas morrem, e lança a chama superior de Tzant, que drena a vida sempre que conjuramos instantâneos e feitiços. Temos também Obnixis Libertado, que drena muita vida sempre que o oponente tenta procurar algo no deck. E Plague Drone, que drena a vida sempre que o oponente tenta ganhar vida. E por fim, Esfolador do Laço de Ódio, que drena a vida sempre que uma criatura entra sob nosso controle e vinda de nosso cemitério. O que comba muito bem com a habilidade de dano do Bellacor e com o chamado do Crepúsculo. E agora, Rolling Plane à parte, vamos dar uma olhada na nossa base de mana. Temos vários terrenos básicos, divididos entre ilhas, montanhas e pântanos. Temos também terrenos não básicos, que vão ajudar na correção de cores do nosso deck e que podem até mesmo entrar desvirados às vezes. E como terrenos de utilidade, temos o Pântano de Bojuka, que exila o cemitério do jogador-alvo quando entra no campo de batalha, e Paisagem Infinita, que serve como mais uma aceleração de mana. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo, você encontra essa lista pelo preço que está na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Commander Dex. E bom, por hoje é isso. Obrigado por terem assistido, e espero que a lore mais rasa não tenha incomodado muito, pois eu tirei tudo da Wiki de Warhammer, pois eu não entendo do jogo. E caso vocês queiram ver algo mais profundo, eu recomendo o canal Formato For Fun, que fez um vídeo a respeito de Warhammer, que eu admito que eu não assisti, mas o trabalho do SAIS costuma ser sempre excelente, então eu não duvido que seja um conteúdo legal. Por fim, dúvidas, sugestões de Dexbudget ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo, eventualmente leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção, e até lá eu sou o Emanuel, e esse é o Budiatório. Até mais!